E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui o primeiro rolê com a minha nova CB1000 oficial no canal. Quem acompanha aqui o canal viu que eu acabei de comprar essa moto linda, maravilhosa aqui, que é a nova CB1000, né galera? Eu acabei de pegar ela, mano. E sério, eu tô muito feliz com essa nova conquista, eu tenho muito a agradecer a Deus e a vocês que fazem parte disso diariamente, muito obrigado mesmo. E como essa moto aqui é nova, eu ainda não conheço ela, a gente tem que fazer um rolê nela, a gente tem que começar a maciar esse motor, até porque, ó, vou dar uma ligadinha aqui na chave pra vocês verem. Mano, a moto tá com 70km rodado, ó, tá vendo aqui no cantinho? 70km rodado. Eu já dei uma volta na rua pra conhecer melhor a moto, afinal, mano, isso aqui é uma CB1000, então é uma moto que você tem que conhecer antes de sair acelerando, fazer qualquer coisa. Detalhe, ela tá mais forte do que a antiga CB1000 e mais leve, então por isso tem que tomar mais cuidado ainda. Pra quem não sabe, a antiga CB1000 tinha 125 cavalos, essa daqui tem 141.5, é quase 142. Então, meus amigos, o negócio aqui é meio bruto, ó, vamos dar uma ligadinha? Deixa eu dar uma esquentadinha. Mano, que moto show, né, velho? Das coisas que eu, tipo assim, que eu mais pirei aqui, que eu não consigo parar de reparar nela, é na traseira, tem uma traseira muito bonita. Olha aí, galera, você olhando assim a moto desse jeito, mano, a traseira dela, tipo, é muito bonita mesmo, mano. Você tá maluco, velho? Olha isso. É um negócio diferente. Pra quem não viu a moto em todos os detalhes, eu expliquei tintinho por tintinho no vídeo em que eu comprei a nova CB1000. Dá uma assistida nesse vídeo, que lá eu expliquei tudo que tem da moto. E agora, né, mano, deixar aqui o negócio dar uma esquentada. Ai, 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 olha lá, painelization ali. É uma pena que de dia, assim, não dá pra ver o painel 100% por causa do brilho do sol. Pra ver 100% tem que ser à noite, sabe? Só que à noite não dá pra ver o que tem na rua. Então, por isso, eu tô optando por fazer esse vídeo de dia. Ó, já deu uma esquentadinha. Farolzão do Batman já acendeu. Ela tem o farol do Batman, não tem, rapaziada? Olha lá, parece, sei lá, a moto do Terminador do Futuro, alguma coisa assim. Porque é o que parece pra mim, mano. Esse farol redondo, esse negócio redondo aqui, ó. Tem que ir lá, né, mano? Parece um negócio futurístico. Meio futurístico, mano. Tá ligado, né? Meio futurístico sim. Não tem como não ser. Meu Deus. Já tá esquentando. Moleque. Ai, moleque. E lembrando que em 13 milhões de inscritos vai ter outra moto aqui no canal. Então, se você é novo, já se inscreve aqui. Porque em 13 milhões, a CB1000 vai ter que se transformar em outra moto. Isso aqui é uma meta do canal. Então, já compartilha o canal com todo mundo, seus amigos, seu primo, sua tia, seu cachorro. Porque em 13 milhões tem outra nave. Então, ó, conto com a ajuda de vocês aí. Já carimbo o dedão aí no like de se inscrever. Bom, arriba, rapaziada. Arriba. Vamos pegar aqui a motoca. Mano. Olha o jeito que eu fico nela, mano. Ela tá em uma posição bem altinha assim, sabe? É uma posição confortável. Posição bem legal. Eu sei que tá até pra mim certinho aqui, ó. E ela ficou bem mais leve, né? Se eu não me engano, ela tá com 205 quilos. Mas a minha XJ6, só por TBS, já pesa 810. Deixou a nova ser meio muito mais leve. Mas vamos andar com ela na rua. Na rua eu consigo expressar certinho o que eu tô sentindo aqui andando com a moto. E como é andar com ela, assim, pela primeira vez. Porque eu nunca tinha andado antes de eu ter comprado. Então, vou passar minhas percepções aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos sair de casa. Lembrando, ó. Que ela tem aqui o modo esporte. Tem aqui também o modo standard. Tem o modo chuva. E tem o modo user. Com esse modo user aqui, eu consigo mexer nesse carinha aqui, que é a tração, ó. Eu venho aqui nesse botãozinho. Nesse botãozinho. E a gente aperta ele, ó. E ele vai mexer. Presta atenção, ó. Olha lá. Desliguei o controle de tração. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar um pouco no modo standard. Ou no modo chuva, pra vocês verem o jeito que é. E depois eu vou mudar pra esse modo user. Controle de tração desligado. Aí vocês vão ver, mano. A diferença. Vem comigo. Vem comigo. Ó, galerinha. Vamos lá. Primeirinha marcha aqui. Tá no modo user. Daquele jeito que eu deixei ali pra vocês verem. Vou mudar, tá? Vou colocar no modo standard. Né? Ou no modo rank. Vou colocar no modo rank. Ele é mais chato ainda. Segura mais a moto ainda. Pra vocês verem a diferença, ó. Tamo aqui em primeirinha. Né? Primeirinha. E é uma das marchas, assim, de mais torque na moto. Né? Vou dar uma esticadinha aqui no modo rank. Pra vocês verem. Ó. Ó. Amarrou a moto. Amarrou a moto. Não deixou o torque da moto esguelar, mano. Que bagulho massa, mano. Agora vamos colocar aqui no modo user. Modo user. Ha. Modo user. Modo user. Vamos ver aqui se vai dar diferença. Vocês viram que eu estiquei a moto no máximo, tá? Foi no máximo que eu estiquei. Agora aqui, ó. Modo user. Ô, louco. Isso é um boi. Parece que eu tô em cima de um boi, de um touro mecânico. Vocês viram como que muda, mano? Que detalhe. Como ela tá mais leve, ela tá muito mais forte, parece, mano. Parece que, tipo assim, parece que ela tá muito mais ligeira. Tipo assim, olha lá. Ainda mais nesse modo user aqui. Você acelerou, mano. Olha lá, vem. Acelerou, ela vem, mano. Não posso, tipo assim, esmerilhar muito aqui. Até porque ela não rodou nem os primeiros 100km dela ainda. Mas vamos pegando leve com a motoca, né, mano? Vamos pegando leve com a motoca. Eu vi que teve comentário aí falando que a moto é zero e já tá deixando a moto chegar em 10 mil giros. Pelo amor de Deus. Não é assim também não, né, mano? Você tá achando que você comprou uma moto ou uma caixinha de cereal, caramba? Que não pode acelerar essa bosta. Aí não podia ter feito um cortezinho assim, não. Um cortezinho não pode, mano. E aí que tá, tá ligado? Tipo assim, vai amacendo ela aos poucos, mano. Vai amacendo ela aos poucos. O que não pode mesmo é ficar esmerilhando, cortando de giro enquanto tá amacendo. Mas acelerar pode sim e deve. Porque senão a moto não amacia, caramba. Você viu a moto amaciar a parada na garagem? Eu nunca vi. Segunda, hein? Você é louco, Cachoeira. Agora você está entendendo o que? Eu tenho uma desaprendida de PNAT-XJ, mano. Eu acostumei com essas motos grandes por causa desse negócio especial de milhão. Aí toda vez que eu começo a empinar com a moto de mil cilindrada, eu pego a XJ e dá até tristeza, né? Porque a XJ é bem mais fraquinha, mano, no torque. A XJ não faz isso. A XJ não faz, tá ligado? A XJ não sobe assim no acelerador, no giro do motor. Já essas aqui sobe, mano. Essa aqui sobe, a Z1000 subia, a MT09 subia, a S1000 subia, que era carenada. Então dá uma diferença, né? Dá uma diferencinha aí. Ó, modo user. Aí o que mais que a gente pode mudar aqui? Pode mudar pro modo standard e tal. Só que no modo standard, a moto acaba ficando com o controle de tração ainda ligado. Foi o motor ainda ligado. No modo user, o controle de potência tá semi no último. Eu ainda não aprendi a diminuir. Tá semi no último. Tem três palitinhos ali. E pelo que eu tô vendo, só um tá aceso e do freio motor tem dois acesos. Né? Opa. Aqui, ó. Vamos lá no modo user lá. Os três do controle de potência tá aceso. O controle de tração tá todo desligado. Porque eu desliguei, que o modo user, você fala o que você quiser, né? E o freio motor, que é o EB, tem um palitinho ainda, né? Então quer dizer que dá pra mexer mais coisa. Dá pra desativar tudo, do tudo, do tudo. Só que eu ainda não aprendi 100%. Já lá no modo esporte, ó. Já fica, tipo, um pouquinho de controle. Mas ela ainda sobe. Porque o controle de tração, tipo assim, tem um pouquinho ali ainda, né? Então, tem um pouquinho, mas não tem já, né? Já vai deixar ela subir, mano. Que bagulho louco, né, mano? Vamos dar uma paradinha aqui, só pra vocês dar outro bizu, né? Você vai tá maluco. Essa moto é muito louca, mano. Sério, tô de cara. Eu não achei que eu ia gostar tanto, assim, dessa moto. Igual eu tô curtindo, mano. Não sei se é porque eu tirei zero. Dá um negócio assim, dá um xodózinho diferente, sabe? Mas, mano, a nova CB1000, galera, é show, mano. É show. E não tem o que eu falar. Primeiro rolê com ela aqui no canal. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? O que vocês acharam dela? Se é uma moto legal, se você compraria uma CB1000 dessa. Porque, na minha opinião, essa moto aqui ficou show. E eu não vejo a hora de poder, tipo assim, pra praia com ela. Ou fazer alguma coisa assim do tipo, sabe? Olha. Oi, mano. A frente chacoalhou. Sinal que, tipo assim, falaram pra mim que a Honda deixou essa moto com a frente mais pesada e mais firme. Pode ser que sim, mas ainda eu acho que eu preciso de amortecedor de direção. Tá ligado? Depois que ela sobe, mano, ela sobe com tudo. Tá ligado? Esse que é o medo. Depois que ela sobe, ela sobe meio que com tudo assim. Tá ligado? Ela sobe meio que com tudo. Então, tem que tomar cuidado nessa parte. Porque, se não, já pensou acelerar com tudo e virar pra trás, mano? Se acelerar com tudo e virar pra trás, ferrou. Tá ligado? Acelerar e virar pra trás, ferrou. Vou dar uma tricadinha pra vocês sentirem, né? Pra vocês verem que, tipo assim, mano, a primeira dela é absurdamente forte, velho. Ó. Dei mão. Controle de potência não deixou a moto pular pra frente em segundo ali, tá? Eu senti. Eu senti aqui a moto dando uma matada. É porque eu passei pro modo esporte, talvez. Mas a moto é uma matada. Mano, que bizarro, né, velho? É só andando mesmo pra conhecer, galera. Só andando pra conhecer. Ó, voltei pro modo usuário, né? Modo user. Que é o modo em que o controle de tração fica 100% desligado. Só que ainda temos ali a potência, mano. Eu preciso ir lá no Paulinho pro Paulinho me ajudar com isso. Pra ele me ajudar a desativar esse negócio da potência ali. Deixar totalmente liberada a potência da moto. Porque se eu não me engano, do jeito que tá ali, não tá dando potência 100%. Tá? Não tá dando. Vamos lá mais um. Mano. Ela saiu tudo, velho. Ela embalou praticamente com a frente levantada. É, tipo, é ignorante a parada aqui, mano. É ignorante. Eu imagino isso aqui, tipo assim, remapeado e de escape esportivo, moleque, dá a diferença. Eu não sei por que falaram também que essa moto aqui, se tirar o escape que vem nela aqui de fábrica, ela fica mais fraca, ela perde potência. Mas eu acho que isso aí pode ser lenda, hein? Eu nunca vi escape esportivo fazer a moto andar menos. Tá ligado? Tá entendendo, rapaziada? Por que que eu desaprendi de empinar de XJ, mano? Pra poder empinar o trem desse. Ai! Ai, que vontade de cortar giro, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá em casa, né? Vou voltar lá em casa pra me conhecer mais dessa moto aqui ainda, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Porque, tipo assim, eu ainda tô conhecendo ela, mano. Olha isso, né? Será que rala aquele paralaminho atrás? Se empinar muito? Não sei, né, mano? Acho que só... Só empinando, pra saber, né? Só dando um grau. Mas vamos pegando as moralzinhas aqui, mano? Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. E aí, o que vocês acham, rapaziada? Deixa o likeão aí, hein? Noiro rolezão aqui, ó, com a nova CB1000. Moleque. Tamo demais, hein? Imagina na hora que a gente vai fazer o vídeo das interesseiras com essa moto, mano. Imagina. Olha aí. Acelerou, levanta, mano. É bizarro o jeito que sobe, velho. É bizarro o jeito que o negócio vem, mano. Cê tá louco. E você, Jack? O que você ia dizer dessa moto nova? Cê gostou? Quer andar? Quer dar uma volta? Hã? Cê quer comer, né, mano? O Jack aqui, ó, galera, gostou da moto. E por incrível que pareça, ele ainda não mijou nos pneus, mano. Então, tipo assim, ó, palmas pro Jack. Não mijou no pneu da moto nova, né, Jack? Você é um ótimo cachorrinho. Falei, olha aqui pra galera com sua cara de bonitinho. Não olhei sua boquinha. Dá vontade de todo mundo apertar essa boca sua. Todo mundo deve ter vontade de fazer isso aqui, não sei, Jack. Todo mundo, tá ligado? Sem exceção. Ninguém não deve ter essa vontade. O que vocês acharam, galera? Cês acharam que essa moto é forte? Cês acharam que ela, tipo assim, realmente atende ao que parecia ser? Eu acho que sim. E de uma forma, assim, bem espontânea ainda por cima. Porque ela parece ser uma moto muito calma. Só que quando se acelera ela, velho, ela vira um negócio, tá ligado? Vira um negócio louco. Isso aí, né, eu curti demais. Porque ela é muito fácil de pilotar e, tipo, muito forte. A outra CB1000 antiga, parecia que era um pouco mais pesadona. Parecia que, sei lá, você esporregar o pé ali e cair, sabe? Já é se os caras pouparam o peso mesmo e, tipo assim, na maleabilidade em cima da moto. A língua melhorou demais, velho. Cê é louco o negócio. Bom, tô lendo o comentário de vocês aqui embaixo. Então já comenta aqui. Você que é novo, não esquece de se inscrever aqui. Se inscreve aqui no canal. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ué. E... 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 E...